Uma aventura caipara, canção cantada e acompanhada violão pelo baiano, para a casa é de São Rio de Janeiro. Numa noite de luar, fui a flanar, fui a flanar, lá na praça tiradente, quando vejo uma velhota na maciota, na maciota, lá nos vejo os indecentes, fiquei todo atrapalhado, pois levado, pois levado, por ali, por onde risco, e a velhota que sorrindo, me dizia, me docia, ora moço de equilíbrio, quis fugir, mas refletindo, fui sorrindo, fui sorrindo, sem dizer-lhe sim ou não, mas depois tirei a cara, minha cara, minha cara, só pra ver-lhe o carão, mas a velha que se agasta, disse, baixa, disse, baixa, do senhor não quero nada, mas agora, vendo a fria, eu dizia, eu dizia, minha velha quebaçada, disse, de alvo, então suspira, e se atira, e se atira, toda cheia de ternura, e pegando em meu pescoço, disse, moço, disse, moço, quero ser uma roxura, e o negócio estava liso, quando vindo, guasadito, minha bela rapariga, e mudando logo a telha, disse, ovelha, disse, ovelha, tá saindo de barriga, quando viu a minha amada, a danada, a danada, da velhota no gilíbrio, que sujada que se ponha, sem vergonha, sem vergonha, que que moço é meu marido, logo então, com força, empurro, deita o murro, deita o murro, pro mal vindo do canhão, e a danada, como o raio, como o raio, foi de ventas para o chão, esse macho, compreensando, me acalmando, me acalmando, mas até se levantar, mas a velha, sarará, deu um pra, deu um pra, deu um trabalho de matar, numa noite de luar, fui a planar, fui a planar, lá na praça, tiradente, quando veio uma velhota, na maciota, na maciota, com requebros indecente, e que todo atrapalhado, foi levado, foi levado, por ali, por onde rindo, e a velhota, que sorria, linducia, linducia, ora moço... Tchau, tchau.